Olá meus irmãos, estamos saindo agora do quartel do comando-geral, onde participamos de uma reunião com o coronel Alencar, comandante-geral, subcomandante e vários outros integrantes do Estado Maior. Estava comigo na reunião o coronel Nishikawa, coronel Telhada, sargento Neri, tenente Nascimento e a deputada Adriana Borgo. Viemos tratar da construção do Código de Ética da Polícia Militar. Na reunião de hoje nós pautamos que nas próximas reuniões do grupo de trabalho formado, onde é integrado esse grupo por oficiais e praças, nós também integraremos e participaremos dessa construção. O comando da Polícia Militar, o coronel Alencar, nos assegurou um canal que será aberto dentro da instituição para a coleta de sugestões de todos os integrantes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para que possa haver participação e um trabalho a várias mãos para que nós possamos construir algo que respeite a dignidade do ser humano policial militar. Um grande abraço a todos e nós vamos nos comunicando e passando todas as novidades. Minha continência a todos vocês, estamos sempre na luta. Não abandonaremos a trincheira.